Tem início a declaração à imprensa da reunião extraordinária dos conselheiros do Mercosul com a presença do senhor prefeito de São Paulo e faz o uso da palavra o senhor Aluísio Nunes Ferreira, ministro de Relações Exteriores do Brasil e na sequência o senhor prefeito e demais conselheiros. Eu não pedi ao prefeito de Nunes Ferreira, boa tarde aos jornalistas que aqui comparecem. Uma enorme satisfação em nome da cidade de São Paulo estar recebendo essa reunião do Mercosul com os chanceleres do Uruguai, do Paraguai e da Argentina, assim como o corpo de representação diplomática, ministro Aluísio, destes três países em Brasília e em São Paulo. O ministro Aluísio, durante a reunião com os chanceleres, fez uma menção que eu repito aqui aos jornalistas brasileiros e aos correspondentes estrangeiros. São Paulo é uma cidade global e uma cidade que prima pelo seu espírito democrático, uma cidade que construiu a sua existência como um berço da democracia brasileira. lembro que São Paulo foi o berço de movimentos políticos democráticos importantes nos últimos 100 anos e, mais recentemente, o movimento pelas diretas já de redemocratização brasileira. começou aqui em São Paulo, no governo André Franco Montoro, onde o chanceler Aluísio Nunes Ferreira era parte integrante e, ao longo dessas décadas, São Paulo tem sempre reafirmado a sua posição democrática e em defesa dos direitos da cidadania, em defesa dos direitos políticos e em defesa das boas causas. E eu tomo a liberdade aqui, na condição de prefeito da maior cidade da América Latina, de fazer um registro, atendendo e com a licença do nosso chanceler, a quem eu devoto muita estima e profunda admiração. Os dois prefeitos venezuelanos de Caracas, que estão na condição de presos políticos na Venezuela, o Antônio Ledersma e Leopoldo Lopes, merecem de todos os prefeitos de cidades latino-americanas, em especial do prefeito da cidade de São Paulo, a mais irrestrita solidariedade. Solidariedade para que possam ser libertados imediatamente, que tenham seus direitos políticos e de cidadania protegidos e que, lamentavelmente, a ditadura venezuelana teima em aprisionar e silenciar. Não apenas os dois ex-prefeitos, que foram eleitos pelo voto direto e democraticamente, como tenta silenciar qualquer voz que possa fazer objeção ao governo Maduro. Pois aqui, nesta condição de prefeito eleito da maior cidade da América Latina, apresento e registro a minha irrestrita solidariedade ao Antônio Ledersma e ao Leopoldo Lopes, e esperando que outros prefeitos de cidades e capitais do Brasil e da América Latina, em especial do Mercosul, que motiva a reunião que aqui está sendo concluída, que também possam se manifestar. Quanto mais vozes se manifestarem a favor da democracia, da liberdade, contra as ditaduras, maior será o sentido para libertar o pensamento e a livre opinião. Ministro, muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. Estão ouvindo? Posso sugerir para aumentar o áudio lá, o nosso operador de áudio, se puder aumentar um pouquinho o nível de áudio, melhor. Muito bem. Não é melhor? Pode subir o áudio, mesmo de mão, subir o áudio também, por favor. Meus amigos, muito boa tarde. Agradeço a presença de vocês nesta reunião dos chanceleres dos Estados, membros fundadores do Mercosul. Paraguai, Uruguai, Argentina, e eu, representando o governo brasileiro, nos reunimos hoje, como sabem vocês, em cumprimento de compromissos fundamentais que foram adotados pelos nossos países no processo de integração do Mercosul. Hoje, na reunião, foi lembrado o fato de que o Mercosul se organizou depois que os países que estão representados aqui nessa mesa se reencontraram com a democracia, depois do restabelecimento da democracia em nossos países. O Mercosul tem, evidentemente, uma vocação econômica, comercial, e que, aliás, vem cumprindo muito bem nos últimos tempos. Nós estamos conseguindo, meu caro prefeito, eliminar, pouco a pouco, as entravas que criavam obstáculos para o comércio dentro do nosso bloco. Temos ainda bastantes iniciativas em curso para completar essa integração, como, por exemplo, acordos sobre compras governamentais, sobre serviços, sobre garantias de investimentos. Estamos em tratativas com outros países e outros blocos para, visando a associação do Mercosul com eles, desde logo a União Europeia, desde logo o EFTA, estamos em negociações com o Canadá, outros países cada vez mais se interessam por ter conosco relações com base na liberdade do comércio. Portanto, o Mercosul está se movendo no seu campo econômico e comercial. Temos também, entre nós, instâncias de coordenação sobre políticas sociais, que funcionam, onde trocamos ideias, ajustamos as nossas políticas públicas, de modo a que a dimensão social do Mercosul também esteja presente nas nossas preocupações e nas nossas ações. Sendo o Mercosul um bloco constituído ao influxo da redemocratização dos nossos países, evidentemente, a exigência da democracia, da vigência de instituições democráticas como condição para o pertencimento a esse bloco foi colocada com muita ênfase a partir de um compromisso que os nossos países adotaram em Ushuaia. Esse é o chamado Protocolo de Ushuaia, que foi firmado em 1998 e que é constitutivo dos atos fundamentais do Mercosul. O Mercosul faz da observância da democracia não apenas um requisito para a participação no bloco, mas o Mercosul quer ser também uma instância de defesa dos valores democráticos na América e no mundo. Por isso, quando um país se afasta dos compromissos assumidos em Ushuaia, há base jurídica para sanções. Sanções que só podem ser adotadas, faço questão de lembrar isso, mediante a observância de procedimentos previstos no próprio protocolo de Ushuaia. Procedimentos que só podem ser adotados por consenso, por unanimidade, e que devem obedecer a uma sequência do chamado devido processo legal que estamos hoje observando. Muito bem. Essa reunião tem um antecedente, ou vários antecedentes. Desde que o governo venezuelano enveredou por um caminho que o levou a se afastar cada vez mais da institucionalidade democrática, os nossos países, em diferentes instâncias, em diferentes ocasiões, se manifestaram. Manifestaram a sua preocupação e manifestaram também o seu desejo de que a crise política fosse ser solucionada mediante procedimentos de diálogo e de entendimento. Uma crise política que tem como pano de fundo também uma gravíssima crise econômica, social e de natureza humanitária. No dia 1º de abril deste ano, nós nos reunimos, ainda sob a presidência pro-tempore da Argentina, nos reunimos em Buenos Aires, na sequência de um ultraje gravíssimo cometido pelo governo venezuelano em relação à Assembleia Nacional, onde o traje que consistiu praticamente na cassação das prerrogativas da Assembleia Nacional. Nos reunimos naquele momento e constatamos que houve, tinha havido ali uma ruptura da ordem democrática, que é uma pré-condição para a adoção dos demais procedimentos previstos no nosso protocolo. nós temos, de lá para cá, nos manifestados na OEA, manifestados em outras instâncias, nos manifestados diretamente em direção ao governo venezuelano, instando o governo a dialogar seriamente com a oposição. que não adianta criar apenas uma fachada de diálogo, é preciso que o diálogo se dê de boa fé, com o objetivo de chegar a uma boa solução, de chegar a um governo de transição para o restabelecimento da democracia. Isso não ocorreu. Pelo contrário, de abril para cá, quando tomaram o maior volume as manifestações populares dos movimentos pela democracia da Venezuela, já morreram cerca de 150 pessoas. Da reunião que tivemos da Cúpula do Mercosul, o Corrido de Mendoza, até hoje lembrava o chanceler argentino, nós tivemos mais dezenas de mortos, inclusive durante o dia em que foram realizadas as eleições para a Assembleia Constituinte. Apelamos para que a Assembleia não fosse realizada, a reunião da eleição não se desse, para que ela não fosse instalada a Constituinte, porque nós vimos ali um passo a mais num caminho de confronto institucional. Infelizmente, os nossos apelos não foram atendidos. Diante disso, nós demos o segundo passo, previsto no processo, previsto no protocolo de Ushuaia, que foi um convite para que o governo da República da Venezuela viesse ao Brasil, porque o Brasil preside, é o presidente pró-têmpore do Mercosul, para consultas, que é o termo que se usa para, digamos, um diálogo de natureza política, visando exatamente aquilo que era o nosso objetivo e que continua sendo o nosso objetivo, que é uma transição pacífica, que é o fim da violência, que é a libertação dos presos políticos. No entanto, o governo venezuelano se recusou a comparecer. E o protocolo de Ushuaia determina que, quando uma parte, um representante de um Estado, onde se verifica a ruptura da democracia, não comparece às consultas, ou se as consultas se revelam infrutíferas, inexoravelmente, nós temos que dar o segundo, o outro passo, que é a aplicação de uma sanção de natureza política grave, que é a suspensão dos direitos e obrigações desse país, do Mercosul. E foi o que nós fizemos hoje por consenso, por absoluta concordância entre nós, quanto à absoluta imprecedibilidade desta atitude, que é a atitude que nos cabe. É uma sanção grave de natureza política. Eu me lembro, meus amigos, e todos aqui se lembram, que, no tempo em que o nosso país me dirige aos brasileiros, especialmente, mas penso que isso é válido também para os argentinos, para os uruguaios, para os paraguaios, quando nossos países eram submetidos a regimes diatoriais, nós, que lutávamos pela democracia, ansiávamos por obter posições, declarações de natureza política que viessem a isolar, e esse é o termo, isolar o regime diatorial que nos oprimia. Esta é uma declaração que acrescenta o isolamento por parte do Mercosul ao governo da Venezuela, dizendo, parem com isso, chega de morte, chega de repressão, não é mais possível submeter o povo a esse tipo de tortura, por isso, meus amigos, hoje nós cumprimos o nosso dever. É um elemento a mais que nós estamos colocando para contribuir para que a Venezuela possa, mediante a luta do seu povo, chegar a ter o direito de voltar a participar do Mercosul como um país plenamente democrático. é uma suspensão. O protocolo de Ushuaia não prevê a expulsão. Por quê? Porque nós queremos que a Venezuela volte. Esse é o nosso objetivo, que ela se reencontre com a democracia e volte a estar aqui participando plenamente das decisões de um organismo para o qual ela foi convidada, ao qual ela aderiu e que, infelizmente, tendo aderido e não cumprido as obrigações a que ela se engajou, nós somos obrigados a suspendê-la, esperando que volte. Vamos acompanhar atentamente os nossos governos, vamos acompanhar o desdobramento da situação da Venezuela. Nós temos entre nós um diálogo constante, nós, ministros de Relações Exteriores dos nossos quatro países, vamos acompanhar o desdobramento da situação para verificarmos se, eventualmente, há outras medidas que possamos tomar. Mas, desde já, vamos continuar lutando. na OEA, nas Nações Unidas, na UNASUR, onde quer que os nossos países estejam representados para acrescentar a esta posição outras que possam ser tomadas. Eu vou passar a palavra agora aos meus colegas e vamos começar pelo chanceler paraguaio. Ministro, posso fazer só um segundo? Qual a diferença para o que aconteceu em dezembro do ano passado? A diferença que aconteceu em dezembro do ano passado, é boa, pergunta esclarecedora, é importante. Em dezembro do ano passado, a Venezuela foi suspensa, não com base no protocolo de Ushuaia, atentado à democracia, mas foi suspensa pelo fato do governo venezuelano não ter adotado, não ter internalizado acordos e tratados que ele havia se cometido a internalizar quando aderiu ao MECOSUL. Desses instrumentos, cerca de 60 instrumentos, creio que a Venezuela somente internalizou cerca de 25 ou 30 no máximo. De modo que isso dá margem, deu margem à aplicação de uma sanção com base no direito dos tratados, a Convenção de Viena, que é aplicada quando um país não cumpre as obrigações previstas nos atos internacionais que se comprometeu. Desta vez, nós temos uma sanção de natureza política. Ainda que Venezuela venha cumprir todos aqueles requisitos, venha internalizar os acordos, venha internalizar as normas do MECOSUL e não tenha restabelecido a democracia, ela permanecerá suspensa. Pois não. Meu caro sanceler Eladio Luizaga. Muito obrigado, canciller Aloysio Nunes, senhor prefeito, e mais colegas. Muito pouco o que eu poderia agregar depois da excelente apresentação que fez o canciller Aloysio Nunes. Más que señalar, MERCOSUR tem um sello importante em matéria política, como o señalava o canciller Aloysio Nunes. Para Paraguai, o MERCOSUR tem um ADN democrático desde o início, puesto que no 90, quando começamos todo este processo, os quatro países fundadores do MERCOSUR, alguns recuperavam a democracia, outros começamos a construir como foi a República do Paraguai. Hoje, a medida que se está tomando, aplicando ao Governo de Venezuela é consecuencia de um processo, de um debido processo, tal qual como se estabelece no Protocolo de Ushuaia. Também quisiera recordar que o MERCOSUR tem um protocolo tan importante como é o Protocolo de Ushuaia, o Protocolo em materia de Derechos Humanos, protocolo suscrito na Asunción, a qual Venezuela nunca adhiriu a ese protocolo. E nese protocolo de Derechos Humanos se señala claramente que unha das condiciones sine cuanun do processo de integración do MERCOSUR está respeto as libertades fundamentales do homem, respeto a liberdade de expressão e, sobre todo, o cumplimento do Estado de Derecho. É o único que eu quisiera adicionar ao que excelentemente o hiciera o nosso querido colega Lodizio Nunes e dizerle que estaremos pendientes do que pasa de hoje em mais en Venezuela porque o agravamento nas últimas duas semanas é conhecido por todos e buscamos en un marco da diversidade que todos vivamos conforme aos nossos principios constitucionais e, sobre todo, o respeito ás persoas, ese compromiso con a persona humana. Moitas gracias. Bueno, buenas tardes señor prefecto, señores cancilleres, el Uruguay viene aquí apoyado en su larga y fecunda tradición democrática. Viene aquí convencido de que esta es una acción que tomamos en favor del pueblo venezolano, en favor del pueblo venezolano. sin renunciar al diálogo, sin renunciar al entendimiento, ofreciéndonos más allá de algunos agravios recibidos por parte de algunas autoridades venezolanas, el Uruguay y todos nosotros estamos firmemente comprometidos con con democracia en el continente. Y por cierto que no tomamos esta medida con alegría, no se toman estas medidas con alegría porque estamos constatando la ruptura institucional de un país hermano, al que queremos, al que respetamos, al que fue también país de acogida de muchos latinoamericanos que huían de nuestras dictaduras y allá nos recibieron. Por lo tanto, no renunciamos ni un solo segundo a seguir tendiendo la mano para que el pueblo venezolano encuentre definitivamente el camino de la paz, de la democracia, de la libertad, del respeto a los derechos humanos, de la expresión popular. Ojalá podamos arribar a esta situación lo antes posible. Ese es el deseo del Uruguay y con esa convicción democrática histórica el Uruguay ha venido aquí a firmar este documento como lo hemos dicho sin mayores alegrías por cierto. Muchas gracias. Yo creo que el documento ya está a disposición de todos ustedes, ¿no es eso? Mi querido chanceler argentino. Gracias, Loício. Yo quiero agradecer primero, ante todo, el hecho de haber convocado esta reunión aquí en Brasil utilizando para eso la generosidad del prefeito João Doria. Y quiero decir una cosa, lo que estamos a hacer hoy, más que nada, es el gran simbolismo que tiene como mensaje para nuestras sociedades, pero para todos los latinoamericanos y también es una mensaje para el mundo. Es muy importante el hecho que todos ustedes estén aquí, ustedes los medios de comunicación, porque son ustedes que van a transmitir al mundo esta decisión y sin esa comunicación que va a llegar a todos diciendo que hoy en Venezuela no tiene democracia, este ejercicio que estamos haciendo aquí no tiene sentido. Por eso ahora ustedes viran los protagonistas de esto para decir que el Mercosul tomó una decisión política que es la de suspender en todos sus derechos y obligaciones a Venezuela como parte del proceso de integración, pero essencialmente lo que está diciendo el Mercosul es sin democracia no, no se es parte del Mercosul cuando no se es democrático. Como todos los chanceleros hicieron, llegamos a esta decisión con mucha convicción, porque el Aloysio referió todos los pasos que hicimos los países integrantes, los Estados parte, para intentar que Venezuela cambiase o mudase su camino y que hiciese los gestos que nos permitieran abrir el diálogo. El diálogo es acuerdo. Cuando usted habla y no acorda, discúte. La nuestra expresión en las sucesivas comunicaciones es que se haga el favor de dialogar, de dialogar entre ustedes y de dialogar con nosotros para conseguir una salida, que significa hacer concesiones. ninguna de estas cosas sucedió. Es por eso que tomamos la decisión. Primero, con una profunda tristeza, como dicen los ministros aquí, es río tener que colocar fuera de la puerta un hermano. Lo hicimos con firmeza y lo estamos a hacer porque lo que estamos a asistir es una situación que nos causa una grande dolor. Estamos a ver los muertos, estamos a ver la represión. O Aloysio dice muy bien, parem con las muertes, parem con la represión. Es por eso que estamos aquí, pero todos nosotros, sin ustedes, sin ustedes para decir al mundo Venezuela no tiene libertad, no teria sentido. Peço a ustedes transmitir al mundo que el Mercosul dice basta da Venezuela repressora, basta da Venezuela dictatorial, restaurem a democracia y aquí en este grupo de cuatro amigos van encontrar nuevamente ayuda para el diálogo y para voltar. Pero hagan los gestos que se necesitan para que acreditemos en ustedes. Muchas gracias.